A CIDADE NO BRASIL 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 Vem fazer o bem que só você me faz Vem fazer meu coração sorrir feliz Vem, vem amor Expulsa do meu peito essa dor Vem fazer o bem que só você me faz Vem fazer meu coração sorrir feliz Expulsa do meu peito essa dor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fazer um show aqui e acolá De brincadeira Daí pra cá tive banda Com esses ingleses que moram ali Carlos e Marcos Depois fizemos um trabalho Em conjunto mesmo Para fortalecer geral Aí depois paramos Em 69 Eu comecei a cantar sozinho No rádio e na televisão Com o Xandico e outros colegas assim do Brasil Foi ótimo Aí eu entrei pra música e estou até hoje Que eu queria também lançar essa coisa no ar Essa maravilha no ar E hoje começo O meu maior plano artístico meu Com o meu CD que eu tenho já anterior Reformulado Com uma capa agora bonita Totalmente remixado E masterizado de novo Com muitos back vocais Nas 16 músicas Está completo agora o meu CD O hip hop pra mim É a coisa que vem de dentro Quando eu ouço música de hip hop assim Já penso em dançar em qualquer lugar É um Pra mim É uma diversão Ao mesmo tempo profissional Desde pequeno Eu sempre gostei de dançar A música A dança É tudo que eu tenho pra mim de bola Eu já dancei de tudo né Quando eu era pequeno assim E o hip hop Foi algo que mexe no meu cu A coisa boa é que você desita o seu corpo Assim Você trabalha baixo parte do seu corpo E assim E conhece também vários tipos de pessoas Desse ramo de dança Pessoas que você é muito mais louco É assim Música Música Tchau, tchau. Me apresenta muito, eu levo a minha autoestima e é onde eu me sinto feliz. Para mim a dança foi um passo para a liberdade. Foi onde eu encontrei a minha própria reabilitação, me incluí na sociedade e hoje sou o que sou, agradeço tanto o esporte como a dança em forma de arte. A minha dança é uma forma de experimentar coisas novas, novas oportunidades e eu me sinto bem fazendo o que eu gosto. O obstáculo que a gente enfrenta até hoje na dança é os locais que não tem acesso, tipo um teatro que não tem um camarim com acesso. Tem muitos teatros, não posso citar o próprio teatro municipal, ele tem escada, então não dá acesso para o cadeirante. Quer dizer, nós temos que lutar com o nosso direito de ir e vir. Para um local convidar, sabendo que é um grupo que precisa de um certo apoio, tem que ter acesso. Essa é a nossa luta. O que mais me motivou a dançar foi a questão de botar para fora o que eu sentia no meu coração. Porque a dança é justamente isso, você passa a expressar o que você sente dentro do seu próprio coração. É através da dança que você mostra que está feliz, que você é capaz de se sentir mais sociável entre as pessoas. O que a dança significa em sua vida? A própria vida. Porque o dia que eu puder mais fazer as coisas que eu gosto de fazer, eu acho que vai ter mais razão de viver. Então eu posso estar velhinho, sem me arrastar ali, caldo de melosa, vem ali, vou dar um passozinho levezinho, mas não vou andar. A importância da dança, que dança é, sim, um ano de você buscar uma boa saúde. Você buscar o equilíbrio do seu organismo. Você respira melhor, você anda melhor, você convive com as pessoas de maneira bem melhor. Então eu acho que você tem que dançar, 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 para não viver uma vida de estresse, viver uma vida melhor. Não importa a idade, não importa o sexo. Não sou um conhecedor, não sou um sabedor. A cada dia eu aprendo coisas novas. Coisas novas que eu batalho por elas, busco. E barreiras existem. Basta a gente me botar um ponto. Eu quero, eu posso. E a partir do momento que eu tenho essa convicção, aí sim, você pode lutar, pode me ajudar. Mas primeiro tem que vir do meu eu. Eu quero isso para mim. É isso que eu deixo para a galera aí. Galera, lute pelos seus sonhos. Nunca desistir. Eu nunca desisti. Sou aquele batalhador, como todo deve ser batalhador. Não desanimar, tá? Sempre persistir. Nunca desistir. Não importa nada. Não importa nem que você seja paraplégio. Mas você pode dançar o que é que você tem. Eu quero tu. Eu quero tu. Eu quero tu. Tcha, tcha, tinha, tinha, tinha. Eu quero tu. Eu quero tcha. Eu quero tu. Tcha, 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 tcha. É isso aí, galera. Eu sou o ritmo do João Lucas Márcio. Tcha, tcha. Tchau, tchau.